E o ministro da Justiça e Segurança Pública deu posse a Rafael Velasco na nova Secretaria Nacional de Políticas Penais. A estrutura fica no lugar do Departamento Penitenciário Nacional. O advogado Rafael Velasco é o primeiro secretário da Senapem, a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Uma nova estrutura que passa a integrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Secretaria Nacional de Políticas Penais vai dar apoio técnico e financeiro às administrações penitenciárias estaduais. Além disso, será responsável pelas cinco prisões federais nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. O sistema penitenciário não será um espaço de perpetuação de privilégios e de discriminações. Nós temos hoje no Brasil 33 mil pessoas presas. 32 mil pessoas presas por furto qualificado. Eu recebo essa nomeação como uma missão para que nós consigamos mudar um pouco desta realidade. O custo de uma pessoa cumprindo uma medida alternativa, que não a prisão, é dez vezes mais barato do que um preso. A prisão deve ser reservada para crimes com violência e grave ameaça à pessoa.